O que é o goleiro Marcelo? Bastos faz a alegria do torcedor do Leão em Porto Alegre. O Pedro Quem fez o cruzamento. A participação do Elton Felipe. O Marcelo soltou na cabeça do Gustavo Bastos, que colocou na rede. Pra você curtir de novo, ó. O Havaí tem a chance da bola parada. Pedro Quem bate o estanteio. A jogada é por cima. A tentativa ali do Elton Felipe. A sobra é do Robinho. Cara a cara. Rede! Gol! Do Havaí! No terceiro estanteio do Havaí no jogo, a festa da torcida do Leão em Porto Alegre. Pedro Quem bate o estanteio. O Elton Felipe vai tentar o desvio. A bola passa e chega no Robinho. O Fábio Roquenbach tirou mal. Robinho ganhou do Havaí. O Havaí na frente do Havaí na frente de novo. Certamente toda a torcida do Havaí. A gente vai rever o lance. Batista Daniel vai pra dividida com o escudeiro. O escudeiro cai. Cai. O que que tocou o escudeiro ali, Batista? Nada. Fantasma? Nada, nada, nada. Não foi nada. A revolta dos jogadores do Havaí é justificável. Autorizado o Douglas. 28 minutos. É o segundo tempo. O Douglas é pro pé esquerdo. É Redi! O árbitro manda voltar. Renato fica desesperado. Houve invasão da área. Você vê no canto esquerdo do vídeo. Todo mundo correu junto com o Douglas. Tem que esperar. Autorizado mais uma vez o Douglas. No gol anex. Douglas mais uma vez. É pro pé esquerdo. Douglas é Redi! Gol! Do Grêmio! Douglas bate o pênalti com perfeição. E coloca na rede. 28 no segundo tempo. Segundo gol de Douglas no Campeonato Brasileiro. Por esse ângulo você vê com toda a maestria do Douglas. A bola vem por cima. Fechando lá do outro lado. Conseguiu tirar no primeiro momento o time da Bahia. Rafael Marques e a rede! Gol! Do Grêmio! Rafael Marques empata o jogo aos 49. Hockenbach levantou a bola na área do Havaí. Tirou parcialmente o Pedro Guém. A bola ficou viva. Rafael Marques detonou o Alex e colocou na rede. Para marcar o segundo gol dele no Campeonato Brasileiro. E empatar o jogo no fim. Fecha no Rafael Marques. Fecha na torcida tricolor. Alívio para Renato. Fecha na torcida tricolor. 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 A CIDADE NO BRASIL